A Associação Brasileira da Indústria de Defesa, visando conectar empresas e profissionais do setor aeroespacial de defesa e segurança, criou na rede social conhecida no Brasil como LinkedIn, o Grupo Vagas e Currículos, que é uma iniciativa importante neste atual cenário no qual estamos vivendo. O Grupo Vagas e Currículos Aeroespacial, Defesa e Segurança já conta com 23 vagas. Para você que deseja mais informações, além do endereço estar disponível na sua tela neste momento, estarei disponibilizando o link na descrição deste vídeo.